Você quer saber qual é a reclamação número 1 após a cirurgia de prótese total do quadril? É a perna inchada. E isso vai acontecer com você, especialmente se você não ouvir as dicas que eu vou te dar hoje. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, e hoje eu vou te explicar os principais motivos da perna ficar inchada após a cirurgia do quadril, e principalmente as formas de melhorar esse inchaço e quando você deve se preocupar com esse inchaço. Aproveita e conta a sua história aqui nos comentários. Se você fez cirurgia do quadril e a perna ficou inchada, o que você fez para melhorar essa situação? Conta aí pra gente. Nos primeiros dias ou meses da prótese total do quadril, é muito comum essa cena que eu vou colocar aqui do lado. Essa imagem aqui da perna inchada, que muitos pacientes me mandam via WhatsApp. Porque eu explico pra eles, olha, a perna vai inchar, mas quando chega em casa, a pessoa se assusta mesmo, e muitas vezes é assustador. Especialmente nos dias mais quentes do ano, a perna fica inchada, o pé é parecendo um pãozinho. E por que esse inchaço acontece? A maioria das vezes é uma somatória de fatores. Um é o trauma cirúrgico, quando a gente está fazendo a cirurgia do quadril, a gente precisa ligar vários vazinhos que estão no meio do caminho da nossa via de acesso. A gente queima eles, cauteriza eles, e esse fluxo sanguíneo é interrompido. De alguma forma, esse sangue precisa voltar ali pra cima, drenar o sangue sem oxigênio das extremidades, das pernas no caso, e ele tem que voltar pra ser bombeado no coração, passar pelo pulmão e ser oxigenado novamente. Esse processo é chamado de retorno venoso. Esses vazinhos que são interrompidos no meio do caminho, eles acabam se tornando um desafio pro nosso corpo no processo do retorno venoso. O outro fator que se soma ao trauma cirúrgico é a estase venosa. Durante a cirurgia, principalmente quando a gente vai expor o componente femoral, a perna fica numa posição torcida, e os vasos sanguíneos da coxa também se torcem nesse momento, promovendo essa estase venosa. Outra estase venosa que acontece é do paciente que fica algum tempo acamado depois da cirurgia, ou sentado em uma posição de repouso. A pessoa acaba não se movimentando como se movimentava antes da cirurgia. E isso por si só já cria uma dificuldade desse líquido represado ali na extremidade retornar de novo e ser bombeado de volta ao nosso coração. As veias contêm válvulas em forma de crescente, intervalos ao longo do nosso sistema venoso. Essas válvulas abrem-se assim que o sangue é empurrado pra cima, no sentido do centro do nosso corpo, contra a gravidade, e elas se fecham no momento que o sangue para e começa a fluir pra trás, impedindo que o sangue retorne e facilitando a circulação venosa do nosso corpo. A musculatura da panturrilha funciona como um segundo coração nas pessoas, ajudando o sangue a ser bombeado de volta e facilitando o trabalho das veias. Quando alteramos cirurgicamente o fluxo sanguíneo dos pequenos vasos na região do quadril, criamos uma dificuldade extra do corpo drenar esse sangue, que fica represado na periferia. Pacientes com uma insuficiência desse sistema de válvulas possuem um risco maior desse tipo de edema. Então, pessoas que já têm problema de insuficiência venosa crônica tendem a ter um edema mais exagerado e maior fator de risco para algumas complicações no sistema venoso após a cirurgia do quadril. Isso explica também por que não é raro que as pessoas tenham edema em ambas as pernas, não só na perna que foi operada. Justamente porque esse retorno venoso já é cronicamente dificultado e a pessoa, depois da cirurgia, ela acaba ficando um pouco receosa de andar, de exercer a função de contração da panturrilha. E se você não faz esse tipo de exercício, você não utiliza esse coração acessório que nós temos nas panturrilhas, você acaba dificultando o retorno venoso, acumulando muito líquido ali na região da extremidade do seu corpo, e acentuando o edema em ambas as pernas. Eu vou citar uma última causa do inchaço, que é o tempo quente. O tempo quente acentua a formação desse inchaço porque ele causa uma vasodilatação periférica e aumenta ali o extravasamento de líquido dos vasos para o espaço intersticial, acentuando esse edema, deixando as extremidades muito mais inchadas. E como é que eu faço para diminuir esse inchaço, Dr. Rafael? Eu vou citar algumas medidas simples para você que vão reduzir muito esse edema. Especialmente após momentos que você ficou muito tempo em pé ou sentado, você deve se deitar, posicionar os membros inferiores elevados acima do nível do seu coração, como está na figura aqui ao lado, e você deve fazer o movimento de bomba plantar. Isso ajuda de duas formas o sangue retornar da periferia para o seu coração. Você ajuda de forma física, porque a força da gravidade vai ajudar a drenar esse líquido, e você vai estar ativando a musculatura das panturrilhas, que é o nosso segundo coração, que vai ajudar a bombear esse sangue de volta e melhorar a circulação do seu membro inferior. O fato de andar precocemente com o auxílio de muletas ajuda também a ativar esse sistema do nosso coração acessório e ajuda no retorno venoso. Alguns dispositivos de compressão externa ou o uso de meias de compressão externa podem ser utilizados e vão ter muito benefício, especialmente nos pacientes que já têm fatores de risco para esse inchaço, como os pacientes com insuficiência venosa periférica crônica. O único inconveniente é que esses dispositivos automáticos eles ficam fazendo uma compressão da panturrilha de tempos em tempos, e as pessoas se incomodam um pouco porque eles impedem a pessoa de descansar. Como eles são automáticos, muita gente não consegue dormir com esses dispositivos ligados, por exemplo. E as meias têm o agravante de serem muito quentes, e as meias para o quadril são recomendadas as meias 7 oitavos, que vão acima do nível do joelho. Então tem esse agravante ali, e é por isso que eu não utilizo em todos os meus pacientes, apenas nos pacientes que têm esse fator de risco. E quando eu preciso me preocupar com esse inchaço? Eu vou citar algumas situações já pensando na complicação mais grave, que é a trombose venosa profunda. Você deve se preocupar quando o edema não melhora com essas medidas físicas que eu relatei, ou quando se associa a dor e empastamento da panturrilha. Quando a panturrilha está empastada, ela está muito endurecida. Ela parece a consistência de um saco de areia, muito dura, dolorida, e ela tem uma consistência diferente da perna normal, ou da perna antes de ser operada. Você tem que palpar um lado e comparar com o outro. Você tem um inchaço, tem dor na região da coxa ou da panturrilha, e essa dor não melhora com analgésicos simples, como o de pirona e paracetamol. Aí você tem que se preocupar, tem que ligar para o seu médico e falar doutor, pode ser que eu não tenha um inchaço tão simples, pode ser que eu esteja me deparando com alguma complicação pós-cirúrgica. Calor no local, principalmente na região da panturrilha, febre, não são normais no pós-operatório. São situações muito raras e devem causar um estranhamento do paciente. Por isso, isso deve ser reportado para o seu médico também. A situação da trombose tem que ser prontamente relatada para o seu médico, porque ela se trata de uma complicação tratável. E se esse tratamento não for instituído de forma rápida, efetiva, ele pode evoluir. Esse trombo que se formou no sistema venoso profundo, ele pode se desprender e migrar para o pulmão, levando a uma complicação que é o tromboembolismo pulmonar, ou somente TEP. O TEP é uma complicação letal, pode causar morte do paciente no pós-operatório. E é gravíssimo. Então, por isso, você tem que se preocupar sempre que tiver esses sinais de alerta. Inchaço com o empastamento da panturrilha, dor que não melhora com o analgésico simples, febre e calor local, principalmente. E aí, consegui te ajudar com esse vídeo? Se eu te ajudei, aperta o like, isso vai ajudar a divulgar o meu vídeo para mais pessoas. E se você ainda não for inscrito, se inscreva nesse canal. Vai ser um prazer te ter aqui toda semana acompanhando os meus vídeos. Tenha um ótimo dia, não desista do seu quadril e até a próxima semana. Fui!